Porque na abolição vai acontecer outras coisas e outras figuras vão se sobressair. Aliás, inspiradas por zumbi também. Então você encontra no abolicionismo, o zumbi era um ícone para os abolicionistas. Entendi. Eles viam o zumbi como um cara importante. Mas para mim, a figura negra mais importante da história brasileira, e aí eu digo mais, para mim o maior brasileiro de todos os tempos é o André Rebouças. André Rebouças. Que foi um engenheiro e foi também um abolicionista. Ele era um monte de coisa. Ele era astrônomo, era físico, era matemático, era poeta, era um monte de coisa. A gente só pega ele aí, nem sabe quem é. É o nome da rua, da avenida. Vou pegar Rebouças ali. Em homenagem a ele. Então a gente pega e nem sabe quem é. Não sabe nem quem é. Então a gente tem uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo. Tem o nome do André Rebouças e a gente nem sabe quem ele é. Mas por que ele é o brasileiro mais importante para mim de todos os tempos? Porque não só pelo que ele fez na abolição, propriamente dita, porque segundo os caras que conviveram com ele, sobretudo o Joaquim Nabuco, que era um homem branco e um dos abolicionistas mais ferrenhos, mas ele era um cara da elite que se envolve no abolicionismo de cabeça e se torna a figura política da abolição, porque ele era deputado e tal, não sei o que lá. E fica muito amigo do Rebouças. E o Nabuco fala que a abolição não teria acontecido se não fosse o Rebouças. Que tudo que aconteceu na abolição aconteceu porque ele estava lá. Porque ele articulou tudo. Então ele não era uma figura pública, ele era um cara muito reservado. Mas o Nabuco fala, isso na minha formação, no livro do Nabuco, que é a autobiografia dele, fala, olha, todo mundo estava olhando para ele. Apesar de ele ser a figura mais reclusa de todos, ele era uma espécie de furacão de que vórtice que levava todo mundo para ele. Nada acontecia sem ele. Então ele articulou tudo, as conferências com certo, ele que organizava, porque o Abolicionismo Brasileiro foi um movimento popular que ganhou força quando eles começaram a fazer umas apresentações em teatros, que eles juntavam música com poesia, com discurso e tal, e entrega de cartas de alforria. Então isso foi um negócio que começou a acontecer com uma certa frequência e começou a ficar muito popular, enchia de gente e tal. E aí a causa da Abolicionista ganhou o corpo aí, porque ele não tinha apoio político quase, e não tinha apoio da igreja quase nenhum também. Então o Rebouças, ele não só tinha uma inteligência singular, era um gênio, como ele viveu para aquilo e morreu para aquilo. E ele tinha um projeto para o pós-abolição, muito arrojado, que inclusive tem um livro, foi lançado em livro, chama Agricultura Nacional, e vai ser relançado agora, acho que talvez até o final do ano, pela editora do Senado Federal, em que ele escreve sobre qual é o Brasil que ele quer no pós-abolição. E o Rebouças, ele era um cara liberal, no sentido econômico, e no sentido de enxergar a liberdade como um princípio fundamental, porque ele tinha lido muito Adam Smith, tinha lido muito Jean-Baptiste Sá, e uns autores liberais do século XIX, XVIII para o XIX, que fundamentaram isso que a gente vai chamar de liberalismo hoje, liberalismo econômico, liberdade individual e tal, e o Rebouças estava mergulhado nesses caras. Então para ele a solução para o Brasil era uma injeção de liberalismo, de capitalismo. Então ele falava, não, as grandes... Uma das coisas que ele falava era, as grandes fazendas, o que elas têm que fazer? O senhor de engenho, o senhor de terras, ele vai arrendar uma parte dessa propriedade para os seus ex-escravos. Então eles vão lá arrendar um pedaço de terra, cada um, e eles vão produzir ali. E essas fazendas, que ele chamava de fazendas centrais, vão fazer produção em cadeia. Então aquele pequeno produtor vai produzir um pouco, vai passar aquele negócio meio matéria-prima para frente, e aí o outro vai elaborar, o outro vai não sei o quê, e aí todo mundo ganha. Ele fez um organismo ali. Não, ele projetou tudo a parada. Ele faz uma análise de como que era, como que era em outros países, o que tinha acontecido em tal lugar e outro. Ele analisa profundamente a realidade das coisas. Caraca, por que esse cara não foi ouvido e foi vezes? Pois é. Ele fala, então tem que acontecer isso. Então assim, ele falava assim, o Brasil precisa de liberdade individual, espírito de associação e educação. Então liberdade individual, por quê? Porque as pessoas precisam ter liberdade para fazer o que elas querem, para empreender, para ir atrás do seu, ganhar dinheiro. Espírito de associação, porque as pessoas precisam fazer negócio umas com as outras. E o Estado precisa sair da frente. Pô, ele tem uma frase que ele fala, fala, o fisco não pode ser sócio das empresas. O fisco no sentido de cobrar imposto. Cobrar imposto, aham. Então fala, o Estado não pode querer ser sócio das empresas, ficar escorchando as empresas com imposto, com regra, com burocracia. Então, as empresas precisam existir. Ele fala assim, cada ser humano individual, cada indivíduo é uma empresa. e ele tem que ter os direitos de empreender e de crescer e de prosperar sem que o Estado o atrapalhe. Então ele tinha essa visão aí, no século XIX. Esse livro foi publicado em 1864, se eu não estou enganado. Caraca. Ou 74. Então veja, a clareza de pensamento que o cara tinha. E aí assim, e esse também vai ser um dos motivos pelo qual o movimento negro o vai abandonar. Porque se os caras têm um ideal marxista de revolução e o revolução... E eles sugerindo isso. Eles sugerindo capitalismo, liberalismo. Esquece. Esquece. Esse não serve. Fizeram um contraponto ferrado com ele? Não, simplesmente abandonaram. É, só tipo, esquece esse cara pra lá. Caraca, olha isso. Larga esse cara pra lá, não serve. É, porque uma dos argumentos dos movimentos é que quando foi abolido, eles ficaram marginalizados. Sim. Só que a ideia dele era o fazendeiro ali liberar a propriedade pra que ele produzisse, produzisse madeira-prima, outra elaborada pra fechar aquele organismo que a gente tinha fechado. afim investiu. Fechado. Obrigado.